Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reni no Brilhante falando, continuando a nossa série aqui Red Chat and Clink, vamos continuar de onde a gente parou Vamos lá então, estamos aqui na segunda fase, a primeira fase foi um tutorial Vamos matar esses bichos escroto aqui Vamos lá galera Na verdade eles são inofensivos né Deixa eu destruir essas caixas que dá parafuso Olha ó, já vai deixando o like aí, compartilha para os amigos, é vídeo todo dia galera Que isso Os buracos maiores eram moleza para o Ratchet, tudo que ele precisava para atravessar era um fiel tiro de arpão e um pouquinho de coragem A voz desse cara é muito engraçado Opa, mais caixa aqui, nem tinha visto Ah não, não é caixa não, vamos lá Olha lá, maneiro E olha lá Que isso, arma? Segura o triângulo Calma aí Ah, maneiro Ah, gostei hein Gostei Vamos lá que agora a gente está armado rapaz, respeita Ih rapaz Agora vai começar o tiroteio Ai cai, tomei Morreu, beleza Comenta o que vocês estão achando galera Compartilha para os amigos, é vídeo todo dia Eita, mais alienígena Ih, acabou a munição A narração desse cara é de mágica Morreu? Beleza Pegar a munição Essas caixas que tem um negócio dourado Tem um ícone, a munição Maneiro esse gancho, mano Correto Modelo X6E para ser precisado Ih rapaz O que que está dando tiro que eu estou ouvindo? Ih rapaz Ótimo Que dá tiro na nave? Vamos lá, vamos lá É só pular e dar tiro Eita rapaz Não, aqui tem munição Pulando ninguém ati... Ai carai Deixa eu atirar... Ah, acabou a munição, mano Não, não tem mais aqui O bagulho é atirar naquele buraquinho ali, ó Ó, explodiu Tava atirando errado Opa, uma carta O que é isso? Nova carta Ah, tem que juntar isso aqui Chefe, isso aqui é estatística Vamos lá então Pegamos a munição, parafuso Tem um negócio ali para pular Mas vou pegar mais munição Vamos lá Está ficando interessante Agora a gente tem uma arma Os inimigos estão Estão aparecendo Agora está ficando bom Primeiro episódio não teve muita ação Mas esse aqui já está tendo Temos que procurar um defeito Ai carai Põe, eu estou indo em cima do... Ih, morri? Carai, mano É um jogo tão fácil eu morrendo Enfim, vamos lá Eu estava indo nos mísseis Olha lá, cara Mata aquele ali primeiro Olha lá, eu vou em cima do mísseis Deixa eu pegar a munição aqui Ah, não é uma munição não Eita Ah, que troll, mano Beleza, tem uma passagem para lá Tem uma caixa de ferramenta aqui O jogo está bonito Olha esse cenário, mano Ih, tem mais gente de mim Eu não vou me acertar não, rapaz Ih, mané Granada de fusão? Ah, pô, isso aqui é bem melhor Eita, rapaz Ih, rapaz Eita Como é que eu vou matar esse bicho aqui, mano? Acabou a munição Fudeu Pô, quero munição, mano Cadê? Não tem munição, mano Fudeu Ai, munição Beleza, munição Deixa eu ver a granada de fusão que é melhor Ih Ah, mano Viajei aqui Puta merda Tudo de novo, que saco Isso aqui mata na hora Vamos lá Palhaço Toma Agora vou omitar Vou tomar dano nenhum Presta atenção Bull 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 Beleza, morreu Ih, rapaz Destruiu essa merda de nave Ih, acabou munição Deixa eu matar aqueles robôs ali, cara Putz O bagulho tá sério, mano Ai Aí se roubou aqui, cara Deixa eu bater neles que é mais rápido Não são de bobeira, não Pô, tem que des... Ah, morreu, beleza Morreu não Beleza, agora morreu Aê, explodiu Ó, que maneiro Vamos lá, então Munição aqui O que é isso aqui? Ah, a garagem abriu Ah, esse caminho aqui é a garagem Isso, é uma garagem Morei aqui desde criança Vamos, vamos consertar você Que estranho Tô captando algum sinal de Novales Parece ser algum tipo de pedido de ajuda Mas está misturado com sinal largiano de interferência Ah, relaxa O computador já teria informado se estivéssemos em perigo Acidente fatal iminente Gostaria de gravar seu último desejo e seu testamento? Eu acho que isso não é muito promissor É, galera, vamos lá então Pra vocês verem essa arcantezinha aí Ai, cara, esse rato, sei lá o que ele é, raposa Ué, que chove, tá tudo escuro Tá danificado, mas já arrumei coisa pior Vamos lá, talvez alguém na cidade possa nos ajudar Ó, cenário maneiro de destruição Peraí, isso é Raritânio Temos que atualizar nossas armas primeiro Que isso? Vamos até o fornecedor para gastar um pouco Ative e blá 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 Tá, quadrado Aqui é onde você escolhe sua arma Deixa eu mostrar o processo com uma das minhas Vai precisar de Raritânio pra essa coisa E é isso se fosse você Tudo que precisa fazer é pegar uma das células Essas coisas estão ligadas Ah, gente, dá upgrade É tipo um RPG Isso aqui a gente dá um upgrade pra melhorar Ué, por que não tá indo? Ué, não vai? Atualização secreta Faz sua arma causar mais dor Quantos mais dor, melhor Beleza, é dano, né? Beleza Ah, a gente liberou Gostei Isso aqui é o que? É, munição é bom, né? Vamos dar uma melhorada, né? Beleza, tem a granada de fusão Que é aquela bomba que a gente solta Ih, gastei tudo no... Que isso? Ei, procurando algumas armas Desculpa, precisa de mais parafusos Tenho que comprar cartas holográficas pras crianças Vamos ver pra onde tem que ir Pra cá, pra direita, né? Vamos lá, então Cenário bonito, ó Água bonita Ai, o que que é que vai vir? Ih, que o dali explode Vou mergulhar aqui Ah, ali tem um bagulho pra... Ai, carai Vou pegar munição aqui Ah, não pegou, não Ele tem um... Tipo um foguete de água lá girando nas costas dele Beleza Vamos pegar o parafuso e vamos subir O que que é isso aqui? Galera, não esquece de comentar o que vocês estão achando Deixar o like aí Compartilhar e vídeo todo dia, galera Tô gostando muito desse jogo aqui Isso, rapaz, novo inimigo Posso atirar neles Mais caixas, é sempre bom quebrar Bom, aqui embaixo não tem nada, né? Água desse jogo é bonita, mano Eu não sei se vocês viram como eu falei no vídeo Esse jogo é de 2002 Então ele teve um remake Teve tudo, remasterização Reboot, a porra toda Vamos lá, desce, desce, desce Ah não, pensei que tinha coisa aqui Vamos lá, sobe então Olha como é que ele nada Vamos lá Ó, isso aqui já é maior, hein? E mais resistente Ih, rapaz Quebrar as caixas É, assim mata mais rápido Assim, na verdade, né? Essa porrada aqui no chão Que ele dá, mata mais rápido E caiu na água Vamos matar isso aqui que tá abusado Os inimigos já eram Bom trabalho Respirar Porque o fôlego dele é curto Mais caixas Gostei Ó, a gente voltou pra cá Vamos lá, então Isso aqui é o quê? Isso aqui não tem muito não Combustor, então Ih, também não tem nada Pra onde tem que ir agora? A gente pode ir reto, né? Isso, pode ir reto A gente pode descer também Eu acho Não, não vou descer não Porque o mapa ali é maior Então eu creio que o caminho Não seja esse Cuidado Encontra o quê? Encontra alguém E ajuda a consertar a nave Ah tá, vamos lá Sobe, filhão Ih, rapaz Novos inimigos É lógico que eu decorrer da fase E os inimigos vão ficando mais difíceis O que é isso? Ah, legal O que é que tem aqui? Caixas, ótimo O jogo tá dando bastante parafuso e caixa Ó, mais uma carta É carta? É, né? É carta Pacote adquirido Ó, conjunto Ao completar o congelo de cartas Você ganha admiração dos colecionadores de toda a galáxia Melhores nos seus equipamentos Mas é bom reconhecimento dos colecionadores Vamos lá então Descompletou Bababá Uma coisa secundária Não, ainda não vou cobrar não Ah não, tinha que ir pra cá Não, tá certo Já rodou Ih, rapaz Tem um ali em cima Vou pegar as caixas Cadê ele? Vai tomar na cabeça, hein Toma, bababão Ih, rapaz Ih, tem um ali Ó, ali embaixo, né? Vamos lá, vamos lá Morreu Como é que ele morre? Tô sim Ó, tem um negócio pra girar aqui Mas tem caixas ali Mais parafusos Vamos lá O jogo é bonito, cara Tô gostando Me surpreendeu Cada episódio tá ficando melhor A gente tem que girar isso aqui Opa Subindo Mais caixas A gente tá pegando bastante parafusos A gente já vai pra 5 mil ali Ih, rapaz Estranhando tudo Mas que droga Esses malditos bugs Interromperam a transmissão Quem vai nos salvar agora? Oh, olá Que bom que está aqui Eu... Ei, nós já nos conhecemos? Acho que estou tendo um déjà vu É, eu acho que não Acho que o encanamento da caixa de pensar precisa de uma geral Enfim, estou tentando enviar um pedido de socorro aos patrulheiros galácticos Desde que as forças de Drake apareceram É, toda essa região está infestada de naves blarkianas Bora dar o fora daqui Não vou a lugar algum até entregar esse infobot nas mãos do Capitão Quark Estávamos indo falar com ele quando nossa nave foi atacada Talvez possamos dar uma olhada Com certeza Eu peguei de um daqueles soldados blark Aqui está Oh, olá Eu sou o Alonso Dreck Presidente das indústrias Dreck Muitos devem se perguntar Por que 300 robôs de guerra fortemente armados marcham em direção à nave classe G? A resposta é simples, amigos Progresso Há anos fomos levados ao subterrâneo pela poluição que pode ou não ter sido E provavelmente foi causada pela empresa do meu pai Desde então, nosso foco mudou de robótica para construção de planetas Agora que nosso projeto está quase concluído Precisamos fazer o possível para manter o cronograma Sendo assim, nosso amigável exército de robôs de guerra Deve exterminar quem quiser nos impedir A boa notícia? Não sabem que estamos chegando Então acomode-se, relaxe e saiba que as indústrias Dreck estão trabalhando por você As indústrias Dreck não trabalham para você Eu vi que você teve um probleminha de transporte Por que não vai para a sua nave? Vamos deixar você em ordem e pronto para voar Geronimo! Maneiro, moleque E nós também Pô, está tendo obra chata aqui, galera Saco, vamos lá então Vamos descer no esgoto Uhuuu Ah, garuída, deu um barafuso aí Maneiro Caramba, deu bastante parafuso Vamos pegar isso aqui Que a gente deu bastante parafuso Eu quero isso aqui Eu vou melhorar isso aqui Porque isso aqui dá mais dano Isso aqui é o que? Estatiscárias de efeito Já acabou Caramba, mano Beleza A gente tem que conversar com ele, não? Parece que o prefeito Banco Acha está em perigo Vamos consertar a nave daqui a pouco Mas agora ele precisa de ajuda Vamos lá então Nossa, olha quantos capangas Droga, Blarg Que vergonha Invadir Atenção, cidadãos Devem ter matado Que estamos em meio a uma Bom, galera Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixe like Se inscreva É isso aí Até o próximo vídeo Valeu